Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou passando aqui rapidinho, vai ser um vídeo muito pouco para mostrar aqui como faço o tempero do meu frango, né? Do Natal Vou contar aqui, ó, eu comprei esse aqui da assadinha É 3,810 kg, né? Ele já vem temperado, porém eu gosto de fazer o meu tempero Olha isso Vem esse molho aqui, que eu vou dispensar Olha quanto molho Isso aqui é tempero, não é nada sujo E eu vou fazer o meu próprio tempero Vou logo dar uma olhadinha aqui, porque vem alguns miúdos aqui Porque esse miúdo, eu vou fazer a farofa Olha isso Vem o fígado e a moela Farei a farofa para acompanhar o frango Eu gosto de tirar algumas coisas que tem aqui dentro dele Que por sinal isso está bem limpo Não tem nada que mais para tirar Muito pouca coisa Só uma gordurinha Agora eu vou mostrar para vocês Deixa eu tirar esse sambiqueira da galinha Vou fazer uma marinada Para deixar ele de hoje para amanhã Para poder pegar o tempero mais consistente Eu não vou lavar Porque ele já está limpo Minha mão também está limpa E eu vou aqui só acrescentar aquele tempero que eu vou fazer Vamos que eu vou mostrar como Gente, aqui é o tempero que eu falei para vocês Que eu vou fazer a marinada do frango São esses temperos aqui Manjericão Tomilho Salsa desidratada Pimenta calabresa Limão com ervas finas Que vem uma mistura O curry Chimichui Orégano Alho Granulado E eu botei também aqui um pouquinho de açafrão Que eu gosto E em seguida eu vou colocar também a cebola Com um pouco de água Vou bater todos os ingredientes no liquidificador Para cobrir o frango Vou colocar a cebola E vou começar a acrescentar as ervas Esse aqui vai dar um sabor delicioso no seu frango Da agora do Natal Deixa eu mostrar aqui para não perder nada Aí você pode estar temperando aí de um dia para o outro Porque na verdade esses frangos eles já vêm temperados Olha, não vou botar sal Porque no frango ele já tem sal E o limão ele já foi acrescentado aqui Sendo que em pó Então vamos bater Pronto Batei o tempero Agora eu vou pegar o frango E já vou cobrir Para mostrar para vocês Vou fazer assim Minha mão está limpa Encher bastante aqui dentro Vai derramar Porque não está costurado ainda Que eu vou costurar amanhã E vou deixar ele marinando aqui A noite toda Até amanhã Na hora de colocar no forno Gente É uma dica também Se você não tem uma vasilha Que é o meu caso Que coloque ele e dê para cobrir Não tem problema Tem aquele saco de supermercado Que a gente compra verdura Que a gente escolhe as frutas, verduras Aquele saquinho transparente Vou pedir até para o meu esposo pegar Para mostrar a vocês Do que eu estou falando Vocês podem aí estar abrindo esse saco Abrir um saquinho desse aí Coloca o frango dentro Para ele ficar totalmente coberto Esse saco aqui No caso O meu frango vai dar direitinho Aqui dentro Olha aqui Como ele fica Sendo que ainda não quero Que ele fique desse jeito Eu quero que ele fique Com esse molho aqui Completamente em cima dele Aí para isso Eu uso esse saco Coloco ele aqui dentro E coloco o líquido Aqui dentro desse saquinho Eu vou fazer E em seguida Eu mostro a vocês Como é que eu guardo Gente Eu sempre faço assim Olha isso Quando for mais tarde Ele não vaza Porque o saquinho é novo Eu sempre compro aquele rolo Aí aqui Você deixa ele aqui E você vai virando Durante a noite Antes de você dormir Você dá uma viradinha Tá Então é esse modelo aqui Ele vai passar a noite toda Aqui Você vai dando aquela viradinha Que é para ir molhando ele No dia seguinte Você corta seus legumes Batata, cenoura O que você queira colocar No seu frango Você forra a sua forma Com os legumes E coloca ele em cima Pronto E de 20 em 20 minutos Você vai molhando ele Com essa Salmoura aqui Tá Então beijão Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Fique com Deus Feliz Natal para vocês Fique com Deus